Fiz um bug pra você, baby Fiz um bug pra você entender Mas se você não vem Fiz um bug pra você, baby Não está meu caos particular Mente já confusa, na menor me acusa O que o malandro não usa e nem diz Juras de revolta fiz Uma cruz de giz Falei pra ela, se o dia fui já não sou um exemplo Foi mal, desgaste natural Desse tempo, eu sei de manhã Afônico, insônia, é pânico Além do normal, meu mal humor Crônico, longe do lar Luto das ruas, várias horas do ar 2.72, minha cinebriga Intriga até a oposição Vou uma luta ladrão, gente nossa Me grita, ouvir vozes aflitas Tenho que ir e ir e ir Pelo ego e vem multiplicar Não me entrega o crioulo, eu sou zika Porque a cena é hostil, tento me manter alto Falei pra ela, que eu peço a pato de salto Te trouxe o colar Não pergunte nem julgue de onde vem Vem buscar Dessa noite, ó Falei pra ela Mas se você não vem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.